Nós já passamos por guerra no nosso planeta? É verdade, já passamos por duas, né? Nós já passamos por pandemias, várias aí, né? Algumas tão sérias, no começo do século passado foi tão séria quanto a que nós tivemos agora. Só que, naquela época, nós não estávamos tão sensíveis quanto estamos hoje. A raça humana, atualmente, está realmente nesse processo do despertar. Nós estamos com os nossos sentidos muito mais aguçados. E não é só uma questão biológica e espiritual, é tecnológica também. Nós temos acesso a muito mais informações que isso mexe com todo o nosso emocional. Então, não tem como a gente comparar o que a gente passou no passado com o que nós estamos passando hoje. Hoje a situação é diferente. Então, tudo que a gente está sentindo é real. E é preciso a gente conversar sobre essas coisas.